E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal O Negródio Musical Galera, hoje rolou umas mudanças de cenário aqui no meu espaço E resolvi aí fazer um vídeo pra dividir com vocês aí a nova cara do canal Fez algumas reformas, algumas mudanças E o cenário agora tá mais organizado Tá mais aconchegante até pra trabalhar lá Eu espero que vocês gostem aí e vamos pro vídeo E aí 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 O que eu fiz aqui no espaço, deixou mais organizado, tá bem mais aconchegante pra trabalhar A minha guitarrinha ali velha de guerra A gente tá no clima de inverno Aqui no Nordeste a gente nem tem inverno né A gente tem chuva no verão Então a gente tá nesse período E eu não tô conseguindo é Terminar o projeto porque eu creio que não é legal fazer uma pintura no clima mais úmido Mas assim que o sol me ajudar eu vou colocar aí a pintura pra gerar Valeu galera Não esquece de se inscrever De comentar, de curtir Espalhar pros amigos E agora eu tô no Instagram E vou deixar aqui pra vocês como me encontrar lá Valeu galera E aí